Ela diz que me ama Confirmado É sábado Dia 30 de outubro No clube municipal de Canhoba Encontro dos top Você vai curtir O Alassi Gustavo Cantora Júlia Show O coraçãozinho rapariga Pra ver se eu fico bem Cantora Júlia Show A Estouradinha José Vaqueiro O Estourado da Vaquejada Já tão me chamando De vaqueiro doido Da rede rasgada Sofrego batido De ponta virada Foi o povo balada Cachaça e mulher E mais Ele O bicho papão do brega Adalvinon e seus teclados Você é a rosa que me dá calor Adalvinon e seus teclados Ela diz que me ama A outra me ama também Entrada apenas 10 reais 10 reais Reservas de mesa Com raizeiro CD Show Apoio Prefeito Cristófio Divino Não perca É neste sábado Dia 30 de outubro No clube municipal de Canhoba Encontro dos top Pits Realização Raizeiro CD Show Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu que gosto das duas Mas na verdade Não sou de ninguém